Quem sabe calcular, o seu número vai achar Sei que não é mistério, para o fim Deus o criou Quem tem sabedoria, vinda do trino Deus 666 é o seu nome, 666 É o anticristo, é o anticristo Com a tempestade, vem pra destruir Nesse tempo irmão, desconhece irmão Mas a doiva de Jesus, não mais estará aqui Que angústia não será, a quem se deixar selar Terão vida, no milênio, poderão vender, comprar Porém, a salvação, essa gente não terá Quem não receber o selo, Jesus vai justificar É o anticristo, é o anticristo Com a tempestade, vem pra destruir Nesse tempo irmão, desconhece irmão Mas a doiva de Jesus, não mais estará aqui Quem se deixar levar, nunca mais terá vida É o anticristo, é o anticristo É a fé, 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 é a fé Meu amigo, creia hoje, em Jesus o Salvador Na grande tribulação, o amor é ódio, não há perdão É o anticristo, é o anticristo, como a tempestade vem pra destruir. Nesse tempo irmão, desconhece irmão, mas a dor de Jesus não mais estará aqui. Oh, como eu sou feliz, vivendo com Deus, meu Senhor. Não há tristeza e nem de sabores, na minha vida só existe amor. Oh, eu sou feliz, o meu Jesus. Me prometeu, uma vida nova no país. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz. O meu Jesus me prometeu, uma vida nova no país. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz. Eu sei que no céu há um Senhor, O abismo do mestre já me tirou. Oh, eu sou feliz. 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 Breve Ele voltará Subiu para o céu, à direita do Pai está Intercedendo por nós Breve Ele voltará Em São Mateus 24, 14 Jesus nos diz que tudo será assim Este Evangelho será pregado em todo o mundo Aí então, aí então virá o fim Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o Evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim Este fome terremoto temos visto O que mais falta para tudo se cumprir Pois eu espero brevemente Jesus Cristo Então iremos com sua igreja subir Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o Evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim Em Apocalipse 3, 11, está escrito Jesus nos diz Eis que venho sem demorar Guarando que venho e não tomem tua coroa Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o Evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim De guerra ouvimos de seus rumores sem fim Jesus nos diz Olha aí, não vos assustes Por tudo isso, ainda não será o fim Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o Evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim Aí então, aí então virá o fim Aí então, aí então virá o fim Eu sofri tanto neste mundo de horror Felizmente encontrei o Salvador Não tinha esperança de viver eternamente A condenação estava sempre em minha frente Hoje eu tenho Jesus Caminho de luz Que ao céu me conduz Oh, eu sinto tristeza Ao ver a multidão Caminhando sem salvação Diz-se Jesus Quem tem sede e tem a mim Estás atribulado Jesus Cristo dá um fim Confia nele E descansa em seu amor Jesus Cristo prometeu Não é homem pra mentir Hoje eu tenho Jesus Caminho de luz Que ao céu me conduz Oh, eu sinto tristeza Ao ver a multidão Caminhando sem salvação Amor 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 Minha cruz eu levarei, enquanto aqui viver, cantando alegremente, com fé permanecer, obedecendo a mensagem santa lá da cruz, cantando alegremente, Jesus, 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 meu eterno Salvador. Jesus, 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 o verdadeiro amor, aqui eu cantarei pelos hinos de louvor, Jesus, 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 perante a cruz estou, a minha alma alegre está cantando ao Senhor, pois a Ele pertence a glória e o amor, por isso sempre exaltarei o nome de Jesus, cantando alegremente, Jesus, Jesus, Jesus. Jerusalém, cidade do Senhor, um dia pra lá eu também vou, contemplarei a face do meu rei, com os gajos pra Jesus louvarei. Jerusalém, nos conta a história, o meu amado e eterno Salvador, esta cidade espera os cristãos, lá receberemos de Jesus o galardão, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém, onde está Jesus? Jerusalém, nos conta a história, o meu amado e eterno Salvador, Jesus, viverei a eternidade, com o meu Jesus redarei nessa cidade. Jerusalém, 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 Nessa cidade eu vou morar também Não queres ir, eu irei Nessa cidade vou morar com o meu bem Nessa cidade eu vou morar Mata Maria invasou A eles Jesus amava Jesus estava viajando Lázaro ainda é pânia morreu Mas assim se cumpria Para a honra e a glória de Deus Jesus, Jesus És a ressurreição És o pão da vida És a paz És o perdão Já passado quatro dias Jesus ali chegava Mata foi ao seu encontro Aos pés de Jesus a chegava Existia em plantor Mestre meu irmão morreu Jesus disse se crer Hoje verás Hoje verás a glória de Deus Jesus Jesus, Jesus És a ressurreição És o pão da vida És a paz És o perdão Mestre meu irmão morreu Mestre meu irmão morreu Mestre meu irmão morreu Mestre meu irmão morreu Dei a decisão, aceitei a Jesus Jesus me chamava, eu escutava e não via Estava perdido, o meu mestre e o meu guia Depois que aceitei, tudo pra mim mudou Agora eu tenho, o meu salvador E põe-me na cruz, o amado canto morre Agora segue e lê, falarei do seu amor Eu vivia dominado, sem o poder da vaidade De Cristo não lembrava, vivia da iniquidade Um dia me entreguei a Jesus o salvador Fugisse embora, na cara do tentador Fugisse embora, na cara do tentador Fugisse embora, na cara do tentador A minha vida no Senhor é um veículo de amor Vivo cantando o seu louvor Sei que ele me salvou Vivo contente com Jesus Levando sempre a minha cruz Quero seguir de coração Pela minha salvação As tentações que me cercaram Não devo nunca comparar Com gozo que nos deu Jesus Para mim foi preparar A minha vida A minha vida Está nas mãos de Deus Vivo feliz Jesus me salvou Agora sei Que ao céu subirei Vou morar com Deus E sempre viverei Que ao céu subirei Que ao céu subirei Eu vi o céu aberto As trombetas a tocarem Vi o caminho Que os salvos ao céu ia transportar Vi o varão na porta Com o livro de amor Que chamava os fiéis Vem despidos do meu pai Descansar nessa maçã Os fiéis iam cantando O hino da vitória Era o coroado O galadão em glória Ao chegar no céu Ouvi a voz de Deus Que dizia assim Aqui não há mais pranto Teu gosto és enfim A terra se apalou Com a vida de Jesus As trombetas caíram O sol não deu mais luz Pois que ficaram Com o trinta dor Sofrerão pra sempre Porque não terão No seu Salvador Sofrerão pra sempre Porque não terão No seu Salvador Vinde por todo mundo Pregai a mensagem da cruz Na qual pregará o Mestre Pro nosso querido Jesus Vamos com fé e amor Falarão pra sempre Vinde por todo mundo Que Cristo morreu na cruz Com o nosso sangue Derramou Vinde nas ruas Nas praças Do alto e baixo Também Falarão briga ao pobre Que Jesus previnei Vamos de mãos unidos, levar a mensagem de amor Vamos com fé e coragem, lutar contra o tentador Vamos com fé e coragem, lutar contra o tentador